E depois de nove anos, a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, voltou ao PT. Após embates e divergências com a legenda do presidente Lula, ela aceitou o serviço na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL, na corrida municipal desse ano. A cerimônia de filiação foi na Casa de Portugal, no centro da cidade. O evento contou com a presença de Lula, da presidente nacional da legenda, Glaise Hoffman, e ministros como Fernando Haddad, da Fazenda. Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo pelo PT entre 2001 e 2004. Ela deixou a legenda em 2015, entre os motivos, apontou a corrupção do partido na Lava Jato. Em 2016, ainda como senadora, votou pelo impeachment de Dilma Rousseff. Neste período fora do PT, ela passou pelo MDB e Solidariedade, e até o início deste ano, era secretária de Relações Internacionais na gestão de Ricardo Nunes, do MDB.